Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe, é com o vídeo número 190 TXPREM11 Com a Kiko Cessna, sitei, som, S550, Papa, Papa, Bravo, Mike, Golf Pra fazer um foto com o aeroclube de Santa Catarina e São José Para São Paulo, aeroporto de Congonhas, galera Eu compro a aeronave preparada, logo logo eu vou te colar Com a Kiko Cessna Com a Kiko Cessna Com a Kiko Cessna A gente se está usando a Kiko Cessna Com 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 a Kiko Cessna Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.